O mundo se prepara aí para acompanhar a eleição presidencial dos Estados Unidos. E agora a gente te conta tudo o que você precisa saber sobre como é esse processo para a eleição do próximo presidente norte-americano. Sempre vale a pena lutar pelo futuro. Essa é a luta em que estamos agora, uma luta pelo futuro da América. A vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump estão no final da campanha para o confronto eleitoral de 5 de novembro. Uma das disputas à Casa Branca mais acirradas da história americana moderna. Mas como o país decide quem substitui o presidente democrata Joe Biden? Aqui neste vídeo, você tem tudo o que precisa saber sobre como o resultado da eleição presidencial do principal país do mundo será determinado. 5 de novembro de 2024 será chamado dia de libertação na América. Nós seremos libertados. Os Estados Unidos não votam diretamente em um candidato presidencial. Em vez disso, os americanos votam em um dos 538 membros do colégio eleitoral. Estes delegados designam o vencedor da disputa à Casa Branca em nome dos eleitores. Cada estado recebe um certo número de delegados, com base na população. Califórnia, o estado mais populoso, tem 54. Wyoming, o menos populoso, tem apenas 3. Os candidatos precisam de pelo menos 270 dos 538 votos eleitorais para vencer. A maioria dos estados tem o sistema Winner Takes All. O vencedor leva tudo. Neste método, o candidato que ganha a maioria dos votos populares em um estado leva todos os delegados daquele estado. O sistema só tem duas exceções, Nebraska e Maine, que dividiram seus votos eleitorais entre os candidatos. Sob o sistema de vencedor leva tudo, um candidato pode ser escolhido pelo colégio eleitoral, mesmo que tenha recebido menos votos da população em nível nacional. Foi o que ocorreu na eleição de 2016, quando Trump venceu Hillary Clinton, embora a democrata tenha recebido quase 3 milhões de votos a mais nacionalmente. Como a maioria dos estados geralmente pende para o lado democrata ou republicano, a eleição tende a ser decidida pelos disputadíssimos estados indecisos, chamados de estados pêndulos. Os estados pêndulos respondem por 93 ou um quinto do número total de votos do colégio eleitoral. Em uma eleição acirrada, apenas um punhado de votos em qualquer um desses estados pode decidir o resultado. Em 5 de novembro, quando as reções eleitorais abrirem, muitos eleitores já terão votado. Tanto republicanos quanto democratas foram encorajados a votar antecipadamente. A maioria dos estados agora permite votação presencial antecipada ou votação pelo correio com o objetivo de melhorar o comparecimento e reduzir multidões no grande dia. Em 2020, mais de 100 milhões de americanos votaram antecipadamente, um recorde atribuído à pandemia de covid-19. Desde sua derrota em 2020, Donald Trump lançou um ataque à credibilidade da votação pelo correio, alegando sem evidências que o processo foi fraudado. Os primeiros resultados não oficiais podem ser anunciados assim que as urnas fecharem na costa oeste, às 8 horas da noite, horário local. Normalmente, a mídia americana declara o vencedor na noite da eleição, com base em projeções. No entanto, em 2020, levou quatro dias para anunciar o novo presidente. Os resultados oficiais podem levar dias ou até mais devido à quantidade de cédulas enviadas pelo correio. Somente quando cada estado certificar sua contagem de votos, o país saberá com certeza quem será a 47ª pessoa a ocupar a Casa Branca. É, e amanhã o mundo todo vai estar de olho na decisão dessa eleição presidencial, que é muito competitiva. As últimas pesquisas nos Estados Unidos dão uma eleição tecnicamente empatada, tanto para a Kamala Harris quanto para Donald Trump, e a gente vai estar de olho. É a maior economia do mundo. Essa eleição tem essa característica, por ser o voto em cédula de papel, de demorar. Os eleitores começam a votar antes, e amanhã a gente já vai ter essas projeções baseadas nos canais de televisão, que sempre divulgam essas projeções, mas de fato o resultado oficial demora a aparecer. Eu acho que há muito tempo a gente não tinha uma eleição tão acirrada nos Estados Unidos como a gente está acompanhando agora. E tão importante para o mundo todo, que nesse momento está com os olhos atentos para saber quem será o próximo presidente. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau! Tchau!